Fala pessoal, beleza? Aqui é o Victor e dessa vez estamos aqui para mais um vídeo e que coisa boa poder voltar, cara. E tenho certeza que vai ser uma retomada muito legal, tenho várias ideias e com certeza logo logo a gente já retoma aquela fase boa que a gente estava. E com isso eu já quero pedir para quem está chegando aqui no canal e ainda não é inscrito, por favor, clica no botãozinho vermelho e se inscreve. E ativa as notificações, pode ter certeza que com esse canal você vai aprender muitas coisas para tornar os seus vídeos cada vez mais profissionais e interessantes para quem for assistir. Cara, tem muita coisa legal trazendo aqui relacionada a cinema, edição de vídeo, produção, enfim, cara, tem muita coisa, estou até ansioso aqui. E para começar com o pé direito eu quero ensinar a vocês a como fazer um efeito, é surreal, é extremamente realista e, cara, dá uma estética muito legal. Dá uma olhadinha no efeito que eu estou falando. Pessoal, eu deixei o link para download do vídeo que eu vou usar como base e também dos outros elementos, tá? Mas principalmente o vídeo que eu vou usar como base, caso você queira fazer aqui comigo para aprender, mas eu acho que fica mais legal ainda se você utilizar o seu próprio vídeo, tá? Esse efeito ficou muito famoso lá na gringa, mas aqui no Brasil eu não vi ninguém ensinando a como fazer esse efeito, então nada melhor do que eu trazer aqui para vocês aqui em primeira mão. Mas antes de começar, pessoal, eu quero falar aqui com você que é editor de vídeo ou que quer se tornar um editor de vídeo, independente do seu nível. Se você nunca abriu um programa de edição ou se você já edita, mas ainda é como hobby e quer começar a exercer essa profissão e tirar uma boa renda com isso, eu sempre falava que edição de vídeo era a profissão do futuro, mas agora já está injusto eu falar isso, já é realidade no presente. Enquanto a gente conversa, dezenas de empresas e pessoas estão à procura de profissionais habilitados para conseguir atender suas demandas. Isso porque, pessoal, o vídeo é a forma comprovadamente mais eficaz de se comunicar com uma comunidade, um público, engajar esse pessoal. Dados comprovam isso, isso não sou eu que estou dizendo. E as empresas e todo esse mercado sabem muito bem disso. Então o vídeo deixou de ser uma ferramenta para se tornar uma necessidade. E esse é o melhor momento para você começar a trabalhar com isso. Foi pensando nisso que nós da Le Voyage montamos a Le Voyage Academy, onde a gente vai trazer vários treinamentos focados em transformar você em um profissional da edição de vídeo. E não só a parte técnica, mas também a parte comercial, onde a gente vai te acompanhar em todo esse caminho com suporte direto com você. Eu vou estar ali com você para você não ter dificuldades ou dúvidas. E você vai aprender a metodologia e o estilo de edição com mais demanda nesse mercado. E também lugares onde você consegue encontrar clientes que estão todos os dias à procura do seu serviço. E com tudo que você realmente precisa saber para conseguir exercer essa profissão, a parte de orçamentos, enfim. Toda essa parte que gera dor de cabeça, principalmente para quem está começando, a gente deixou tudo simplificadinho para você. Então clica no primeiro link que está na descrição e no comentário fixado para entrar em contato com a gente e te encaminhar para você se matricular na Le Voyage Academy. Eu encontrei na Le Voyage Academy, encontrei o curso de edição de vídeo em Vegas e tem me ajudado muito, 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 muito. Sinceramente eu não acreditava que eu tinha o potencial e com o curso eu vi que eu tenho. O pessoal, ele te incentiva muito e eles estão sempre me colocando para cima, sempre me incentivando. Isso é muito bom, isso faz toda a diferença no meu desenvolvimento profissional e acadêmico, né? Vamos aprender a fazer então? Abrem o seu After Effects e vamos produzir. Desculpa aí, o monitor vai ficar aqui embaixo, pode ficar meio feio, mas... Miopia, né? Não tem muito o que fazer. Vamos lá, a primeira coisa que a gente faz, a gente vai duplicar a camada do nosso vídeo, o vídeo sem neve, tá? Ctrl D, que eu vou renomear para Neve. Só para a gente manter, né, organizadinho. Agora a gente vai adicionar os seguintes efeitos. Primeiramente a gente vai vir aqui, correção de cor, tonalidade. E a gente vai fazer o seguinte, vamos mudar a tonalidade desse branco para um branco que não é 100% branco, tá? Quando abrir aqui a gente continua. O pessoal de design diz que isso é muito importante, tá? Então a gente só segue, tá? A gente só dá um play, só para não dizer que é o mesmo branco, entendeu? Ok. Feito isso, a gente vai adicionar agora mais um efeito. O efeito está lá em correção de cor novamente e níveis, tá? E o que a gente vai fazer, pessoal, é mudar o blending mode da nossa camada de neve, vindo aqui, ó, em alterar, opção, pá, tá? Daí a gente libera aquilo ali para clarear. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai clicar aqui na direita para aparecer mais um cursorzinho como esse. E a gente vai fazer o seguinte, vai trazer esse da esquerda bem para a esquerda, esse do meio a gente traz mais para cá. E esse da direita a gente traz mais para cá junto também. E a gente vai começar a criar a nossa neve. Olha que bonito. Aqui a gente pode escolher se a gente quer mais ou menos neve. Olha que massa. Se eu mover esse do meio para a esquerda, aumenta a quantidade de neve. Se eu mover esse do meio para a direita, ó, diminui a quantidade de neve. Então a gente vai colocar o meio termo de tudo. E agora é questão de gosto, tá, pessoal? Não tem muito esquema, não. Só encontrar o meio termo que tinha a grade. E tá isso. Aqui para mim está um resultado interessante. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em efeito, estilizar e brilho, tá? E a gente vai fazer o seguinte, aqui em intensidade do brilho a gente coloca 0,3, tá? Só para dar uma diminuída. E a gente vai fazer a seguinte coisa também. Vamos vir aqui em efeito e vamos colocar um blur aqui, um fast blur, tá? Em desfoque, desfoque rápido de caixa, esse mesmo. E aqui em raio do desfoque a gente coloca 0,5. Agora a gente vai fazer mais uma coisinha. A gente vai criar uma máscara aqui em cima, bem nessa parte do topo das árvores aqui. Certo? E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai vir aqui em difusão e aumentar esse feather, tá? Lá para o 290, mais ou menos. Com bastante feather. E a gente vai clicar agora em invertido. Só para a gente manter um pouquinho aqui do verdinho das folhas, tá vendo? E agora o que a gente vai fazer, pessoal? Eu dou um CTRL D. A gente vem aqui e deleta essa máscara. E por que a gente faz isso? Para a gente conseguir mexer na opacidade dessa camada. E a gente delimitar mais um pouquinho o quanto a gente quer que apareça de verde ali. Olha que coisa mágica. Só para, tá vendo? Tem um pouquinho do verdinho. Vou até diminuir. Vou até deixar um pouquinho mais, ó. Aí, ó. Pronto. Tá? Show! Agora a gente pode fazer mais uma coisa que ajuda e deixa mais interessante, pessoal. Vira aqui e adicionar um novo sólido. E vamos clicar aqui em cor. Pega a mesma tonalidade de branco, tá? Dá um OK. Ele vai criar um sólido branco aqui em cima. E a gente vai criar agora mais uma máscara aqui na parte de cima, tá? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai vir aqui e aumentar a difusão disso daqui bastante. Bastante mesmo. Beleza? E agora a gente vai fazer o seguinte. Vamos duplicar essa camada sem neve. Beleza? E a gente vai jogar essa camada sem neve em cima do nosso sólido, tá? Vamos lá em efeito e correção de cor. E a gente vai adicionar mais uma vez o efeito tonalidade. Vamos lá em efeito, correção de cor mais uma vez e nível. A gente quer deixar esses troncos aqui o mais preto possível, tá? Tipo assim. Talvez mais preto ainda. E agora a gente puxa esse daqui pra deixar as outras partes que não é os troncos o mais branco possível. Fechou? A gente vai vir nesse nenhum do meio e adiciona um fosca de luma sem neve 2 pra ter este resultado. Olha a diferença. Tá ligado? Dá uma melhorada legal aqui no recorte. Ó. Olha como é que tava. Tava meio cinzento essa parte ali, ó. Pá. Outra coisa que a gente pode fazer agora é dar uma duplicada nessa camada do branco. Deixa eu dar um CTRL D aqui. E diminuir a opacidade disso tudo. Pra gente dar um pouquinho daquela sensação de névoa, tá ligado? Talvez uns quinze. Vamos ver. Só pra dar uma esbranquisaidinha, tá vendo? Acho que fica interessante também. E agora, pessoal, pra dar mais aquela pegada de neve, a gente adiciona ainda a neve. No geral, a partícula da neve. Vou deixar o link aí pra vocês baixarem. A gente só joga aqui em cima. E vamos mudar aqui o modo de composição disso daqui pra clarear. Vamos ver. E com isso, a gente vai ter ali as partículas de neve no nosso vídeo. Olha que massa. A gente pode dar uma corrigida nisso daqui, pessoal. Aumentando um pouquinho desse contraste. Agora realmente vai de você, tá? Pode aumentar um pouquinho da saturação também. Vou abrir o disco de cores, na real. Colocando o Shift, a gente vai mudar aqui as sombras pra um pouquinho aqui mais puxado pro azul. A gente sabe que o azul, principalmente em tonalidades mais frias, traz um pouquinho mais esse ar de frio real, né? Um pouquinho coisa, cara. É bem no detalhe. Espero que você tenha gostado do resultado. Espero que te ajude. E se você quiser aprender a fazer mais um efeito, o efeito de holograma, só que dessa vez em um clique, nada mais. Dá uma olhadinha no vídeo que eu postei já, já faz um tempo, mas dá uma olhadinha clicando neste vídeo aqui. Se você tiver algum problema com áudio, quer aprender a remover ruído, chiado, essas coisas, eu já ensinei também. É só clicar nesse outro vídeo aqui. Então, muito obrigado a quem a gente viu ter aqui. Espero que você já tenha deixado seu like e também esteja inscrito em nosso canal pra nos ajudar nessa retomada que vai ser um pouquinho complicada, mas a gente consegue contando com o apoio de vocês. Não se esquece também de compartilhar nosso canal pra um amigo que também gosta de edição de vídeo e queira aprender a fazer esses efeitos mirabolantes com você, que também vai estar ajudando demais. E se você é um editor de vídeo, quer se tornar um editor de vídeo, clica no primeiro link abaixo, converse com a gente, tire todas as suas dúvidas e eu vou te encaminhar pra fazer a sua matrícula. Valeu e eu vejo você no nosso próximo vídeo.